E o Sérgio Braga está sendo apoiado aqui pela Sementes Risa. Então vamos, minuto, não, notícias da pecuária no ar com o Sérgio Braga. Muito bem, Serginho, estamos falando da pecuária, já mostramos preços em queda, nós estamos dependendo, 20% da carne brasileira, a melhor carne é exportada, e o cliente principal, fundamental, é a China que está sem comprar, Sérgio? Exatamente isso, boa tarde a você, João Batista, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Sem dúvida nenhuma, metade das exportações, por exemplo, de carne suína no Brasil vai parar na China, e também boa parte das exportações aqui de carne bovina também vão para a China e para Hong Kong, praticamente o mesmo porto de entrada para os chineses. De qualquer forma, desde 2018, maio aproximadamente, quando a gente começou a ter uma disparada nas exportações, nos volumes de carne bovina, de carne suína, por causa daquele surto de peça suína africana lá na África, as exportações para os chineses têm aumentado gradativamente, isso a gente tem acompanhado e tem dado, até então, essa disparada, esse suporte para os preços. E é lógico, porque os preços subiram durante esse período, o consumo interno subiu, teve episódio da... o Covid, infelizmente, reduziu um pouquinho o mercado interno, mas todas as atenções estavam voltadas para as exportações. Só que agora a China começa a recompor os plantéis de suínos lá, e isso interfere também nos preços, mas mesmo assim, nós tivemos, nesse mês de julho, com um resultado superior ao mesmo período do ano passado, mas menor do que no mês de junho. Ou seja, o que dá para perceber é que os chineses começaram a colocar um pouquinho o pé no freio, nas importações de proteína vermelha, a proteína aí, no caso, da carne suína, da carne bovina aqui do Brasil. Isso vai mexer nos preços? A gente vai ter que acompanhar, João. Porque não tem mesmo que eles coloquem um pouco o pé no freio, o Brasil ainda continua não produzindo tanto quanto a demanda necessita. Ou seja, nós temos ainda o maior consumo do que uma maior oferta de animais exterminados por abate. Isso vem acontecendo, João. Muito bem. E os negócios desta manhã, segunda-feira, nas exclusivas, quatro praças exclusivas que você recebe da Scott Consultoria, quais foram os preços? É, João, vou lembrar que tem 32 praças pesquisadas diariamente pela Scott Consultoria. Só ressaltando que, como você mesmo disse, na última sexta-feira, da quinta para a sexta, o indicador CPES-ALC, que é a média da referência da Rupa em São Paulo, despencou, a gente pode falar que despencou. Porque caiu para R$ 6,25 por arrupa. Foi dos R$ 319,20 na quinta-feira para R$ 312,95 na última sexta-feira. Agora, isso reflete nos negócios, o que é mais interessante é que os preços, pelo menos apurados no mercado físico, eles continuam na mesma faixa, R$ 317,00 até R$ 320,00 aqui em São Paulo, e essa média tem sido registrada também, sem muitas alterações, ou outras praças especulares. Hoje, para se ter uma ideia, das 32 praças pesquisadas pelo Scott, uma apresentou quedas, foi a Praça de Alagoas, daqui a pouco a gente vai ver. Mas 10 apresentaram alta, João. E a referência para São Paulo permaneceu estável. E é o que a gente vai acompanhar agora, o período da vida à luz, colocar para a gente a tela, acompanhar exatamente isso. A gente vai começar por São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$ 310,50 a rouba à vista, R$ 312,00 a prazo. A Alagoas, como citei, R$ 294,50 a vista, R$ 2,950 no prazo. Sudeste do MT, R$ 298,50 a vista, R$ 300,50 no prazo. A gente nota que a abertura das negociações dessa segunda semana do mês de agosto segue com preços em alta, ao contrário do que aconteceu com a arbitragem, com a média apontada pelo indicador CPES-ALC na última sexta-feira. Não é de estranhar que hoje, certamente, nós teremos um reajuste, para cima ou para baixo? Não, vai ter, certamente, um reajuste no indicador. E ele não está refletindo, no momento, aquilo que a gente tem acompanhado no mercado físico, João. Muito bem, Sérgio, vamos acompanhar. Vamos colocar o telefone do Sérgio na tela, o Mr. Davi, iluminado, para que a gente receba imagens do Brasil da pecuária, para a gente mostrar o Brasil para o Brasil. Como assim, João Batista? Não, nós temos que mostrar o Brasil para quem não conhece o Brasil, que são as pessoas da cidade que acham que o bife, aquela fraldinha que eu comi sábado. Ai, Sérginho, que delícia, que beleza. Então, eles acham que isso cai do céu, né? Então, converse com o Sérgio Braga, pelo WhatsApp do Sérgio Braga, que é o 011-981-4817-23. Se você puder mandar um vídeo gravadinho, sempre no horizontal, para a gente poder exibir aqui no Tempo e Dinheiro. Certo, doutor Sérgio? Certo, e é aquilo que você sempre fala, todo mundo vai ao mercado, vê o leite na caixinha, às vezes não sabe de onde vem, quanto trabalho tem, como também a peça de carne embalada, o corte predileto, o preferido aí com muita gente, não sabe o trabalho que existe por trás disso aí, todo o ciclo que se tem para poder chegar a essa proteína de qualidade, às mesas, às gôndolas dos mercados e às mesas dos mercados. Por isso a gente tem e pede a participação de todo mundo aí. E você que vai participar conosco, mandar imagens, dá um like lá no YouTube, no Tempo e Dinheiro, siga o Tempo e Dinheiro, que a gente está acompanhando diariamente essas informações. Só para finalizar, João Batista, emocionante, né? Que legal essa homenagem que o Brandaliza recebeu. Fantástico. A filha dele foi a melhor nota do Brasil. E sabe assim como é que é, né? Não tem... Os italianos, né? O pai é duro, né? Tudo aí, o Flamir... Tudo aí, o ministro do... Melhor nota, parabéns, hein? Que bacana. O pessoal está emocionado conosco. O Asamir Trento falou assim, Caramba, João Batista, você e o Flamir, além de todas as informações de ponta, ainda mostram essa homenagem para nos emocionar. É isso mesmo. É assim que é o Brasil, é assim que nós somos. Italiano, vamos em frente. Até amanhã. Ô, Sérgio... É isso aí. Precisamos popularizar os cortes. Porque tu não fala picanha, picanha, nada contra. É muito caro. Fraldinha, cara. Eu falei para o churrasqueiro do restaurante, que pô, eu queria comer um pedacinho de uma carne suculenta. Ah, que delícia. Que glória, que momento, que felicidade. Muito bem. E agrega valor, João. Agrega valor ao corte, agrega valor ao animal. Lógico que a indústria sabe, muitos frigoríficos menores e aí familiares têm feito isso. E agrega valor. Não é só uma commodity boi gordo. A gente tem que transformar também e saber que tem que chegar a atender ao consumo, mas também tem que ter os cortes diferenciados, como existem em outros países. Pois é. Vai a peça do dianteiro, trazer para outros países, lá faz os cortes diferenciados. Porque a gente sabe que isso vai agregar valor também, vai ter um reconhecimento do preço e do trabalho lá da porteira para dentro, João. Grande, Serginho. Muito obrigado pela sua participação aí, a pecuária brasileira. Hoje, essa semana, a pecuária do Sérgio Braga está sendo apoiada pela Risa Sementes, que é uma empresa de forrageiras para fazer uma revolução na pecuária através da boca do animal. Comida de qualidade, sementes de qualidade. Veja a mensagem da Risa Sementes. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Bela mensagem.